Esse vídeo é destinado para todos que produzem ou consomem conteúdo, portanto serve para todo mundo. Você sabia que tudo que você produz em horário de trabalho ou usando os recursos da empresa onde você trabalha faz com que a propriedade intelectual seja dela, mesmo sendo de sua autoria? Isso está parecendo roubo, então ela pode vender aquilo que eu tiver produzido e até me proibir de usar aquilo que eu criei? Teoricamente sim, por isso que é recomendável que você tire os logotipos das coisas que você criou e evite subir os conteúdos que são seus nas plataformas das instituições. Mas vamos começar pelas dúvidas mais básicas. Tá, eu sou professor e eu queria saber se eu preciso proteger o meu livro e as minhas videoaulas criando algum tipo de registro. Você pode registrar sua obra para ter uma segurança oficial, mas não precisa, pois pela lei de direitos autorais brasileira, no momento que a sua obra foi publicada, ela já está protegida com copyright. E o que é exatamente o copyright? O copyright significa que todos os direitos estão reservados. A atribuição, a reprodução, a distribuição, a comercialização e a derivação. Mas eu já contei no último vídeo como surgiu essa história. Mas eu não queria que as pessoas ficassem impedidas de usar e fazer cópias da minha obra. Como eu faço para tirar o copyright para deixar minha obra ser usada livremente? Não dá para fazer isso. Uma obra entra em domínio público somente após a morte do autor. Por exemplo, uma composição de música aqui no Brasil vai entrar em domínio público somente depois de 70 anos da morte do autor. A gente deveria criar alguma maneira para flexibilizar a licença copyright. Por isso que foram criadas as licenças Creative Commons. Enquanto o copyright diz que todos os direitos estão reservados, as licenças Creative Commons reservam somente alguns direitos. Então, depois que eu colocar as licenças Creative Commons, as minhas obras vão ficar protegidas? A licença não é registro. Ela não serve para te dar proteção jurídica. Mas ela vai ser útil para comunicar para as pessoas o que elas podem fazer com a sua obra. É, às vezes eu fico com receio de usar alguns conteúdos para as minhas aulas. Por exemplo, textos de sites, fotos e vídeos. E eu fico em dúvida por não saber qual é a intenção das pessoas que criaram esse conteúdo. Se eu posso fazer uma cópia para mim mesmo, por exemplo. Além de facilitar a comunicação, as licenças Creative Commons trazem um incentivo à produção de conteúdo aberto e compartilhado. E ajuda a formar uma comunidade de voluntários que produzem conteúdo livremente. E é assim que funciona a Wikipedia e também o sistema operacional Linux. Que também foram assuntos do último vídeo. Então, como é que eu faço para aplicar uma licença Creative Commons mais aberta possível? A licença de atribuição comunica para as pessoas que elas podem fazer o que quiser com a sua obra. Contanto que façam referência ao autor dela. E se eu não quiser colocar o meu nome na obra, deixando ela anônima? Não é possível aplicar uma licença Creative Commons sem atribuição. Se ninguém se responsabilizar pela obra, deixando ela sem nome, pode ser que apareça uma pessoa mal intencionada que queira assumir essa obra como sendo dela e proíba o acesso dos outros, inclusive de você. É, é melhor manter o nome para garantir o livre acesso. E se eu quiser deixar as pessoas copiarem um livro que eu fiz, mas não gostaria que elas pegassem partes do livro para criar outros livros. Nesse caso, você precisa usar uma licença de atribuição e não derivação. Isso significa que a sua obra pode ser copiada e compartilhada. Mas tem que ser na íntegra, sem adaptações. E se eu quiser permitir que as pessoas copiem, mas eu não gostaria que elas vendessem as cópias, pois eu entendo que o livro também tem que estar acessível para as pessoas que não têm recursos. Nesse caso, você vai usar a licença de atribuição e não comercialização, que reflete essa postura de uma educação para todos. E se eu quiser que as pessoas acessem livremente o conteúdo e até façam obras derivadas, mas eu não gostaria que elas comercializassem essas obras derivadas. Nesse caso, é melhor usar uma licença de atribuição, não comercialização e compartilha igual. Você não tem algum quadro para poder explicar quais são todas as combinações possíveis? Sim, vamos começar de baixo para cima, das mais restritivas para as mais abertas. A licença padrão e mais fechada de todas é a Copyright, em que todos os direitos estão reservados. Daí por diante, a gente tem as licenças que permitem o compartilhamento, depois as que permitem o compartilhamento e também a derivação, e por último aquelas que permitem o compartilhamento, a derivação e também a venda. A licença que sinaliza somente a atribuição é aquela que é recomendada pelo Creative Commons, pois está dentro daquilo que eles defendem, que é a cultura livre. Por exemplo, o próprio YouTube permite que você crie vídeos usando as licenças padrão ou as licenças Creative Commons de atribuição. Também eu vou deixar um link para esse site do Creative Commons na descrição, que explica como você pode criar a sua licença. Por exemplo, eu quero permitir que as pessoas adaptem o meu conteúdo, mas não quero deixar que elas façam uso comercial desse trabalho. Então a licença selecionada foi a de atribuição, não comercial e compartilha igual. E aí você pode copiar e colar a figura e o texto que descreve a licença. Na descrição desse vídeo, eu vou compartilhar com vocês como funcionam todos os detalhes das licenças Creative Commons. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que são produtoras de conteúdo. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Falou!